Música Vem, vamos lá, Denis Tá fazendo as fotos Tá filmado Foto, foto Música E aí O que é isso? Filme, filme, filme Filme Lírio em braço Espresidente do Lírio e Poliátrico Para os dois Não consigo parar o outro Espero que gostem O que é isso? Eu queria também com uma experiência Porque é ser mais bonita Ok É isso que dá do Ronaldo É isso que dá 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 É isso que dá